Mó Cidade Independente Vem comigo A voz do povo é a voz do samba Canta, canta Zona Sul A caravana da alegria chegou Colopatia, lá vem Mó Cidade Em alma cigana o povo cantou A Zona Sul explode de felicidade A caravana da alegria chegou Colopatia, lá vem Mó Cidade Em alma cigana o povo cantou A Zona Sul explode de felicidade E dança, dança ao redor da fogueira Os Roma chegaram à cidade Trazendo da Índia a sabedoria E o ideal de liberdade Santa Sara proteja seus filhos Eu sou sagrado Vem a proteção Na barca deriva selou seu destino Toda a vida